E aí galerinha, os amantes aí da pega de boi no mato, tudo a vaquerama, aqui é o Cícero que está falando, um grande abraço para todos vocês, meu amigo Adalto aí, da Fazenda Pedra d'Água Geral do Pociano, um grande abraço, pessoal se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, eu não pude ir para essa vaquejada, ainda mais vocês vão poder acompanhar, assistir juntamente comigo, assiste o vídeo, deixe o like pessoal e compartilha, o vídeo é show de bola, um grande abraço aí para o Cristiano Locutor, todos os vaqueiros que foram para essa vaquejada, top de linha, tá bom? Em Deus e os abenço. Esse é o caminhão. E aí? E aí? Bora, Michel! Bora, Chiquinho! Bora, Dijama! Olha, aí é brava, viu? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Bona, 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 bora, bora, bora. Oh galera, eu canto pouco e sou um vaqueiro pequeno E eu não precisei de escola Pra fazer os versos que eu tô fazendo E mexer com o meu improviso Que o que tem em meu juízo Fazer um grau pra dar veneno Agora prepara pra vir, prepara pra vir Agora prepara, prepara, prepara Valendo criação, criação Valendo criação, criação Agora prepara, tudo dá certo Vem, João, vim, dá certo Prepara pra vir, pra vir Cuidado pessoal, durante essa pandemia Porque essa pandemia aí tá complicada Infelizmente a gente fica com aquela vontade grande De poder participar de tudo Que os vaqueiros chamam Mas tem coisas que nós não podemos ir Pra evitar maiores aglomerações E também evitar contrair essa doença triste Que tá assolando o nosso mundo O nosso país aí Nosso país não tá fácil, pessoal A pandemia tá forte Não tá tendo leito Na região mesmo Aqui na região de Arapiraca Não tá tendo leito Então se vocês puderem Né Você sabe que Arapiraca É a capital do Agreste É uma É onde Onde Concentra o maior número Diria Uma das maiores cidades que tem No estado de Alagoas E estão passando pela fase vermelha Está um perigo Um perigo de verdade Então se vocês puderem Evitar aglomeração Evitar rodas Festas Evite Porque o negócio tá sério Sério Vá fazer somente o necessário Isso aqui que tá falando É o Cícero do canal E eu Tô sempre acompanhando aí A situação Depois eu tá indo aí Nenhuma 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 oportunidade Vou tá gravando Pra mostrar pra vocês Como que tá a situação Entendeu Então Praticamente tá zero Os leitos De UTI Na nossa região E eu peço pra Vaquerama Tenham cuidado Se protejam Use máscara Eu não tô usando máscara Porque eu estou aqui em casa Né Então Estou sozinho Só em Deus E tô fazendo esse vídeo pra vocês Beleza galerinha Grande abraço aí Do Cícero E fica com Deus Assiste esse vídeo aí Compartilha Deixa o like E aí Come on Obrigado.